E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade da TV. Antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E na novela Nos Tempos do Imperador, após matar Nélio, Tunico faz Dolores se passar por uma louca e interna no hospital. Tunico se mostrará um vilão diabólico após protagonizar uma série de maldades na novela Nos Tempos do Imperador. Nos próximos capítulos o piranta matará Nélio ao empurrá-lo de um penhasco e em seguida internar Dolores em um hospício. A princípio Tunico descobrirá a paradeira de Dolores e Nélio após o casal fugir. Nas cenas que vão morar em janeiro, o Krapuda terá uma briga feia com o advogado e a mocinha no reencontro. O político, por outro lado, levará a pior e ficará pendurado em um precipício. Em seguida Tunico pedirá ajuda de Nélio, mas o vilão ele acabará puxando a mão do rival, fazendo com que ele caia do penhasco. Dedevo a minha vida, Nélio. Eu sabia que você não iria fazer essa besteira. Não ia estragar a sua vida para sempre. Você merece ser feliz com Dolores e a filha de vocês, porque você é um homem bom, mas eu não sou. Tunico, após se livrar de Nélio, fará com que Dolores se passe por louca e entrará no manicômio. Ela está assim já tem alguns dias, doutor. Fica o tempo todo falando nesse Nélio, nem sei quem é. Diz que tem gente que vê a alma penada e pede o juízo desse jeito aí. Alegará o corrupto para o médico do hospital. Dolores Furiosa gritará dizendo que Tunico matou Nélio e partirá para cima do vilão. Contudo, por outro lado, dois enfermeiros surgirão e a levarão à força. Tristeza, haverá mulher da gente nesse estado e saber que ela nunca mais vai sair daqui. Cuide bem disso aí, que eu sei recompensar muito bem quem faz o que é humano. Finalizará o político. Bom, gente, esse aí vai ser o resumo do que vai acontecer na novela. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e se inscreva no canal.